Hoje no mundo de Dragon Block C eu vou criar um poder tão poderoso que é capaz de destruir tudo Então assiste o vídeo até o final e conheça a força destruidora e esmagadora desse poder Meu objetivo de hoje é fazer um poder tão forte que seja capaz de destruir tudo Até porque eu já tenho esse poder aqui que dá um dano até que razoável Carregando por bastante tempo ele chega a dar quase 400 de dano E ele também faz uma explosão Porém ele ainda não é um poder muito poderoso Então é por isso que o meu objetivo de hoje é fazer um poder supremo Até porque eu sou o Madin e o Madin tem um ataque de que muito poderoso E fazendo um poder supremo eu vou ser invencível Nossa mas olha o tanto de mob meu Deus do céu rapaziada vou até um pouquinho mais pra longe Vou fazer o meu treinamento aqui até porque essa jornada vai ser longa O poder que eu quero criar eu quero que seja uma esfera grande Ratinho Com muito dano e um efeito da hora Ou seja não é um poder que custa muito caro Mas se eu for olhar meus status eu tenho apenas 264 de will Ou seja isso é muito baixo ainda Pra eu começar a dar muito dano eu tenho que ter no mínimo 500 de will Então é por isso que eu vou começar a fazer a saga Pra tentar acumular o máximo de TP Meu Deus os caras tão achando que eu sou espetinho né galera Olha isso aqui ó só esperando os caras querem fazer churrasquinho de Madin Mas vamos lá fazer a saga Os 5 lutadores Para ter acesso a uma esfera do dragão Você deve derrotar os guerreiros da vovó Oranai Começando com Fags Meu Deus quem será que é Fags galera Ah esse lutador aqui Tá eu acho que eu consigo derrotar ele bem fácil Aê boa consegui focar E é galera eu não tô tão poderoso ainda não mano Eu acho que eu tô bem fraquinho cara Boa mas eu consegui derrotar ele Espero que eu consiga ganhar bastante TP também É 23 mil acho que tá razoável Ninguém aqui ou não Ah é contra o cara invisível galera Mas o que o cara invisível não sabe É que eu consigo sentir o ki Então não adianta nada ser invisível contra mim mano Olha que poder inútil rapaziada Já foi derrotado Rapaziada eu acho que eu vou ficar fazendo a missão aqui do modo clássico Só pra ver o tanto de TP eu consigo acumular Porque aí depois eu começo a upar meus status Até porque todas as missões do modo clássico é bem fácil de se fazer Olha isso Ô Majin Buu Nossa senhora que susto Calma aí calma aí Que ele derrotou o Kuririn Pronto Nossa também não é nada bonito hein Mano para de me zoar Porque você tem o rosto do Goku e um cabelo muito esquisito E porque seu cabelo é preto e a cauda é marrom Ah mano agora vai ficar zoando aí minhas cores Não 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 vou zoar porque todo mundo até agora veio aqui e ficou me zoando tá ligado E eu sei o quão ruim é ser zoado Mas e aí meu mano como você tá Ô véi eu tô bem Só que tem um parceiro meu Uma raça e tal Ah Ele virou presunto mano O que que eu posso fazer pra te ajudar Então eu tô juntando essas pérolas aqui Você tem três aí pra colaborar com o pai aqui Eu tenho seis Rapaz eu preciso de três O que que você quer pra essas três Lembrando eu comecei agora Comecei agora tem nada Tem nada de muito bom aqui Eu venho de cada esfera por uma carne assada e um favor no futuro Calma aí, calma aí, calma aí Por cada esfera vai ser um favor ou vai ser um favor no geral? Não, um favor no geral Ah tá, então eu ia ficar enividado demais Mas beleza véi Tá aqui ó Três carninhas Ó e olha isso aqui é Calma aí, você já tá voando Ô não, ó covadinha Ó covadinha Ó, ó, ó Te pego depois hein Não, é zoeira, é zoeira, é zoeira Eu só quero te mostrar Pra você não se meter com uma jeans Que olha ali na frente ó O que acontece Entendeu? Amigos? Eu sou amigos Eu sou rapaz Ah, então você é amigos Eu sou amizade Você não é inimigos Então a nossa amizade é osso duro de oito É isso aí, mano É esse o ponto Boa sorte na sua jornada, véi Deus que me livre, véi Bom, espero que essa pessoa que ele esteja querendo reviver Não seja o Gabs Até porque eu não sei se vocês lembram O Gabs me irritou E aconteceu algo meio triste com ele Ô, mas de feio Ah, mano Você já chegou me xingando de novo, cara Ah, cara Não tem como se você é feio Parece uma massa toda rosa, mano Parece um pudim rosa Mano, você sabe que eu vou te transformar um dia em chocolate, né, véi Bom, eu sou gostoso Você vai comer? Então vai Tá valendo aí Aí, Gabs Calma, toma, toma Sinto o poder do meu... Ai, que poder, cara Ah, meu poder, mano Mano, você tá zoando essa massinha roxa, véi Essa massinha rosa, na real E se eu te falar que você não dá dano nenhum nessa massinha, véi Talvez seja porque eu esteja no 5%, seu otário Eu queria morrer, mano Por que você quer fazer isso, véi? Vai, mas só me derrota, cara Ah, se você tá pedindo, mano Falou, então Então acho que é bom ficar forte um pouco mais rápido Porque se for o Gabs, com certeza ele vai querer vingança E eu tô com 163 mil de TP Se eu pegar e colocar pelo menos duas vezes aqui em Will Uh, eu fico bem poderoso Agora eu vou colocar em Con Vamos ver se o meu dano realmente aumenta, galera Espero que eu consiga dar muito dano Meu Deus, galera Nossa, é forte É forte Eu tirei quase mil de dano, galera Nossa, é forte Gostei Que isso, mano Eu tô começando a ficar muito forte, rapaziada Deixa eu tentar criar, então, esse poder Porque ele é só esfera E é só 50% de dano Então vamos vir aqui, ó E vamos criar o meu poder E está feito o Hakai Majin Esse ataque tem o nome de Hakai Então ele tem que ser muito poderoso Vamos vir aqui E vou testar o poder com esse bicho aqui Vamos lá Tô carregando Nossa, galera Vamos lá Olha o damage Olha o damage Que isso, vai chegar mil de damage Vamos lá Toma Nossa Nossa É muito forte É muito forte E olha que eu nem tenho Will Nossa, eu vou ter que aumentar agora meu Ki também Que isso Que ataque forte, galera E eu ainda consigo deixar mais forte ainda Até porque eu não sei se vocês perceberam Mas meu Ki quase foi de ralo Eu vou comer minha semente dos deuses E vou buscar mais uma semente dos deuses ali falando com o gatinho Pronto, peguei a semente dos deuses E agora eu posso estar mostrando pra vocês Como o meu poder vai ficar ainda mais forte E pra você que está assistindo esse vídeo Ainda não sai do vídeo Porque eu vou ter uma batalha muito épica Testando o meu novo poder Pra eu ficar mais forte Eu tenho que estar aumentando o meu SPI E deixar mais ou menos o meu STR em 200 E o meu Will no 500 O meu Will no 500 eu acabei de deixar E o meu STR no 200 também Agora só falta eu estar aumentando o meu SPI E pra eu aumentar o meu SPI Eu tenho que terminar a saga clássica E olha isso Eu já estou dando muito dano no Piccolo da Emaio Ou seja, já estou em uma das últimas missões aqui do modo clássico Derrotei o Piccolo Aí, rapaziada Finalmente chegou no Rei Piccolo Mano, eu quero testar o poder Espero que dê dano no Piccolo Ó, eu consigo bater e carregar Nossa, eu não sabia disso, rapaziada Eu consigo bater e carregar, cara Tá, vamos ver Ele está com 2 mil de vida Toma Nossa, 900 de vida Que isso Esse ataque é muito roubado, cara E eu consegui 196 mil de TP Bom, eu não sei se dá pra colocar 100, tá? Vou colocar aqui em SPI Nossa, rapaziada Consegui colocar até mais vezes Agora eu tenho 300 de SPI Eu acho que chegou na hora de eu testar esse poder Contra outro player Já estou conseguindo enxergar um Ki, rapaziada Ô, meu parceiro Nossa, Herbert, tu cresceu? Não Não? Cresceu? Você está maior que eu Você estava na sala do templo? Não Tá louco, mano Eu estou menor que você Então, eu vi que você deu uma treinada, né? Ó, antes disso Tó, 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 tó Eu fui atropelado por um caminhão É, tá, deixa eu ver uma coisa Bom, beleza Você está com essa sua vida aí É, você tanca um soco Você perdeu quanto de vida? Uns 200 Agora eu quero Eu tenho uma pergunta Será que você tanca meus ataques? Eu acabei de criar um ataque Eu quero testar se ele funciona em batalha, mano Você pode me ajudar aqui? Eu quero que eu me usei de cobaia, velho É, vem cá, vem cá Vem aqui Que eu não quero de skills village, velho Então vai Quando você falar já, Herbert Vai começar a batalha Eu quero testar o meu sistema de batalha Eu vou ficar até no chão É, porque eu não ia falar igual o que eu tenho Não é justo Vai Tô no chão Eu quero que você falar já 1, 2, 3 e... Já, pode vir Beleza, calma Vem, vem, vem X1 Vem, X1 Acertei o ataque Tô voando, tô voando Tô voando não Tô voando não, tô aqui no chão Calma, tô aqui Beleza, beleza Vem, Everton, vem, Everton Tá doido? Eu já tô com 60 de vida Eu já tô com 60 de vida Eu só soltei um ataque de ki, mano Eu não bati ainda Calma Cadê? Ai Ai, ainda não tô vindo Só usa magia Quem não se garante no chão Ai Você caiu? Toma Toma Toma, cara Toma Bom, eu tive a prova Que se eu usar então Os meus dois poderes Eu tô muito forte, né, Everton? É o que eu digo, mano Eu me levanto Você vai levantar, cara Você me perdoa Por eu ter destruído Um pouco da vida do NPC E te derrotado, mano? Destruiu minha vida Me deixou inconsciente Não, pensa pelo lado bom Pensa pelo lado bom Isso vai servir de você Motivação pra você ficar mais forte Vou embora daqui Eu vou embora Eu vou embora Bom, rapaziada Eu tirei a prova Usando esses dois poderes É muito roubado E esse poder que eu criei É um absurdo, cara É um absurdo Eu acho que é um dos poderes mais fortes De todo o Dragon Block